Nenhum dos quase 30 mil torcedores que foram ao Estádio Centenário imaginava o que iria acontecer. Um massacre do Caxias. Ronaldinho, muito marcado, pouco fazia. A bola de pé em pé da equipe da Serra envolvia o Grêmio. E quando não era o goleiro Silvio que defendia, o poste evitava o primeiro gol. Até que Gil Baiano abriu o caminho da goleada. Ivair, um azardzinho, fez o segundo. E Márcio terceiro, 3 a 0, de enlouquecer os gremistas. De tirar o sorriso, a razão de Ronaldinho, que na noite de ontem só driblou a reportagem. Uma vitória que deixa o Caxias bem perto da conquista inédita do Campeonato Gaúcho. Agora a equipe da Serra pode até perder por dois gols de diferença no próximo domingo em Porto Alegre, que fica com o título. Não conseguimos nada, ainda apenas foi o começo. Tá certo, falta ainda um jogo. Mas vai dizer isto a estes enlouquecidos torcedores. A festa em Caxias do Sul já começou. A festa em Caxias do Sul já começou.